No próximo domingo, Porto Alegre terá um rali, mas o evento serve como alerta para os problemas de buracos e má conservação das ruas de Porto Alegre. Com a gente está o presidente da Associação Brasileira dos Usuários de Ruas, Estradas e Rodovias, o Jerry Machado. Seja bem-vindo, Jerry. Tudo bem? Tudo bem. Bom, mais ou menos, né? Para quem anda na superfície lunar que temos aí em Porto Alegre, não está fácil. No queijo suíço de Porto Alegre. Isso, no queijo suíço. O pneu está sofrendo mais ainda, né? Mas enfim. Primeiro lugar, Jerry, vamos tentar entender como é que surgiu essa ideia, né? Como é que surgiu a ideia do rali urbano na capital dos buracos? E como é que vocês bolaram isso e como é que foi a receptividade das pessoas? Então, o que a gente vinha... Nós, como somos uma entidade sem fins lucrativos, composta por voluntários, nós vínhamos recebendo demanda da população. Mas e os buracos de Porto Alegre? Mas e os buracos de Porto Alegre? Vocês não vão fazer nada? Aí a gente resolveu fazer algo mais criativo do que um protesto tradicional daqueles que a gente lá vai lá, tranca uma rua, sai todo mundo lá fazendo aquela confusão que, às vezes, os políticos já nem dão mais bola, porque tem tantos, né? Aí resolvemos fazer algo criativo e buscar, então, os veículos que transitam nos ralis, né? Tradicionais, que são os jipes, as caminhonetes e também os carros antigos, né? Que foi a nossa primeira ideia para dar algo, ficar mais charmoso, bonito, dar uma conectação divertida, apesar do problema ser muito grave, ser muito sério, né? E que é prejuízo econômico, as populações sofrem em função da quantidade de buraco, prejuízos físicos, né? Inclusive, os acidentes que ocorrem, e o motoqueiro, ele é muito penalizado, né? Eu tenho vários relatos que nos chegam de acidentes graves, inclusive o motoqueiro que perdeu a perna, né? Um buraco caiu, perdeu a perna. Então, o tema, ele é muito grave, mas não é nós que temos o papel de resolver da associação, nós podemos provocar o poder público. Resolvemos provocar de uma maneira um pouco mais alegre, vamos dizer assim, mas com a seriedade que ele merece, né, Luiz? Então, domingo, agora, a gente sai lá dos Largos Zumbidos Palmares, num rali, percorrendo algumas ruas de Porto Alegre, porque Porto Alegre está muito esburacado, é difícil de chegar em todas essas ruas, fazendo, então, uma demonstração de que a população já não aguenta mais tanto buraco e que precisa, com urgência, de uma política pública que recupere, que resolva isso. Claro. A gente faz um rali diariamente, quando sai de casa e vai para o seu trabalho, né? O nome vem um pouco disso, né, Luiz? Porque quem se desloca para o trabalho, leva a criança no colégio e tal, acaba enfrentando essa buraqueira que é, sem dúvida nenhuma, um rali, né? Apesar de já ter retomado algumas obras de tapa-buraco, mas está difícil. É que tem um detalhe, eu estou observando muito bem que, na medida em que a gente tranca o trânsito, talvez isso não seja positivo para a população e até possa gerar uma repercussão negativa. Agora, com um bom humor, e a maioria das pessoas tem utilizado essa estratégia, eu me lembro aqui de ruas como a Olavo Bilac, ali no Centro Histórico de Porto Alegre, onde a população marcou os buracos, né, com um sinal, né, pintaram os buracos de branco para que o motorista consiga identificar. Às vezes a gente não precisa nem passar no buraco. O próprio desviar do buraco já é uma ação que é temerária, a gente pode causar um acidente, enfim. Agora, pelo retorno que vocês têm, é possível apontar regiões da cidade que estejam sofrendo mais do que as outras? É difícil. Eu te diria que praticamente todas as regiões de Porto Alegre estão muito esburacadas. É claro que a região central já sofreu uma ação da prefeitura de recuperação, né? Mas os bairros, é difícil definir qual é a zona norte, a zona sul, enfim, em Mino Deus, onde é que... A gente, às vezes, sai de uma rua central e entra numa transversal e já encontra ela totalmente esburacada, né? É claro que já temos um cenário melhor. Algumas ruas principais, que era aquele buraco perigoso que tu vinha atrás do outro carro no trânsito, que tu não enxerga ele de jeito nenhum, esses, pelo menos, começaram a ser tapados, né? Mas está muito esburacado. A própria prefeitura diz que ela, durante o ano passado e esse ano, ela investiu muito, muito, muito aquém do que é normalmente investido. Eles falam, eles usam um termo de quantidade de toneladas de asfalto, né? A média ano que Porto Alegre utiliza é 15 mil toneladas, que vinha sendo utilizadas, 15 mil toneladas aplicadas em tapa-buraco, somente em tapa-buraco. E o ano passado se aplicou 2 mil toneladas, desculpa, ano passado 4 mil toneladas, no início desse ano foram 2 mil e agora a prefeitura tem um projeto de aplicar, até o final do ano, 13 mil toneladas desse asfalto em recuperação anti-buraco. Mas o que nos preocupa também, e é por isso que a gente, como a gente é uma entidade que defende o usuário das ruas e das rodovias, o que nos preocupa muito e que a gente quer chamar atenção também nesse rali é que este tempo de não recuperar as ruas causa um custo muito maior para os cofres públicos, né? Porque é um buraco, quando ele abre por um dia, por uma semana, ele tem um tamanho, ele causa um problema na base, que a base é o que está embaixo do chão, né? Que é o que sustenta a parte de cima. Se a base estiver molhada, se ela infiltra água, se ela gera barro, a parte de cima tu pode colocar, tapar o buraco e ela vai esburacar logo ali na primeira chuva que tiver. Então, o que nos preocupa, de fato, é que como ficou muito tempo esburacado as ruas, os recursos necessários para tapar esses buracos vão ser muito maiores. E o comprometimento embaixo dessa rodovia é maior ainda, não? Quer dizer, se as nossas ruas já vinham com problemas, vencidas, tu imagina partir deste período aí que ficou um ano e meio sem recuperação. Bom, falando sobre a sociedade rapidamente, a associação, na verdade, que vocês constituíram, que fala sobre vias, também rodovias, enfim. A gente teve também, recentemente, um impasse junto ao DENIT quanto à questão da freeway até a nova empresa, a CCR, assumir a conservação da estrada. Os buracos também foram tapados e agora, período de veraneio, deixou a população em alerta. Hoje, como funciona o trabalho de vocês da associação? É possível denunciar, fazer um alerta sobre esses buracos? Vocês também se mobilizam para também orientar em caso de prejuízo, em caso do carro ou da moto ter algum tipo de prejuízo com esses buracos? Como o usuário deve proceder? Um pouco do trabalho da associação e o contato já, quem quiser conversar com vocês. Exatamente. A gente tem... A gente criou a associação há cerca de dois anos, né? Justamente por essa grande deficiência, essa grande lacuna que tinha de não ter onde reclamar e como cobrar do Poder Público solução para esses problemas. E problemas de infraestrutura de ruas são muito grandes. Eu agora de manhã, por exemplo, estava em Butiá, lá em Cachoeira do Sul. Foi a Butiá há poucos dias. Em Cachoeira do Sul, fazendo um grande ato pela duplicação da BR-290. Muitos prefeitos, vereadores, entidades que estavam lá. Que a gente tem organizando... Organizamos uma campanha pela duplicação da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande, porque já é a rodovia do Rio Grande do Sul que mais mata. Morre em torno de 50 pessoas por ano naquele trecho ali. Dá mais de mil acidentes. Então, nós colocamos como prioridade na pauta de duplicação lá. Mas a entidade, ela atua, de fato, em todos os problemas que o usuário tem. Nós buscamos atuar. Estamos na questão da qualidade das rodovias, né? Duplicações, buracos, essa questão. Quando tem problema, a gente vai lá denunciar e cobrar a solução. A gente atua na questão da identificação e levar para o usuário quais são os direitos que ele tem. Sim, na orientação. E nós temos, inclusive, pela própria associação, através do nosso WhatsApp, que a gente já dá, é 0519-9595-8166. Pode repetir? 0519-9595-8166. A gente dá orientação por lá, dá pelas nossas páginas lá, Abur Brasil, lá no Facebook. Abur Brasil no Facebook e Abur Brasil no Instagram, no Twitter. Pode nos procurar, pedir informações que a gente vai estar passando. Mandar imagens também. Mandar imagens, mandar fotos, nos dizer onde tem o problema, que a gente atua. Mas, além disso, também a gente tem atuado na questão do preço, do custo para se rodar, que nós chamamos, né? Que é o preço do combustível, que é o preço do pedágio. E é um ponto importante, como tu falaste em concessão, nós denunciávamos há pouco tempo que nós pagamos muito caro o pedágio, né? A nova concessão mostrou isso. Nós falávamos que o pedágio ideal aqui para nós, no Brasil, era R$3,00, R$3,50, no máximo R$4,00. Veio a R$4,30. Pois é. De R$7,00 baixou para R$4,30, quer dizer... Era possível. Era possível. Não chegamos no ideal, mas era possível. Perfeito. Então, estamos atuados nesse sentido. Queremos reforçar aí que a população participe, então, no domingo aí do nosso rali urbano, que sai ali do Largo Zumbi dos Palmares, e encerra em algo que para nós é importante. Encerra lá no Terminal Triângulo, na Zona Norte, em Porto Alegre, que é um local que recebe muita gente, inclusive gente da periferia, daquela região ali que se encontra ali, e que aquele terminal foi destelhado há dois anos atrás, num temporal, e até hoje chove. E continua. A gente vai terminar lá para fazer uma relação também com o transporte público, porque na região metropolitana a gente atua na qualidade do transporte público, na mobilidade urbana, no trânsito, e nessa questão do buraco. Então, fica aí essa chamada, esse convite aí para a população estar com a gente no domingo. Eu vou te pedir só para finalizar, repete o WhatsApp, que eu acho fundamental. Isso é um veículo muito rápido para a gente se comunicar. Exatamente. Então, o WhatsApp da Abur, 051-995-95-8166. Faça o registro, faça a denúncia, que a Abur vai, pelo menos, se movimentar, coisa que a gente não está vendo aí, especialmente em Porto Alegre. E detalhe, a gente está falando, foi bem lembrado, todos os modais. Daqui a pouco a gente tem que começar a falar sobre a conservação das ciclovias também. Tem algumas que já estão, olha, daquele jeito. Geri Machado, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por nos representar em todos os modais, nas ruas e vias de Porto Alegre e do Brasil. Parabéns pelo trabalho. A gente agradece, só para registrar, vai ter ciclista também lá no domingo no Rally. Um grande abraço, muito obrigado. Olha, e vou dizer mais, até nos pés aqui, nas calçadas, também não está fácil, né? A coisa, transitar aí não está fácil mesmo. Bom, mais uma vez, obrigado, Geri Machado. Bom, mais uma vez, até nos pés aqui.